Hum, então falta um quinto player. Não, eu sei. Primo, não vem? Não. Você chamou ele? Malty, eu não acho... Não é legal. Tô sentindo que a gente vai tomar um pau nessa parte. A gente não é legal, é só dormir, Malty. Não, agora já... Abriu o CS, vai tomando teu cu. Abri o CS, não vai jogar uma, não quero saber. Eu tô aquecido, eu tô aquecido. Eu tô aquecido também. O Luiz, mas aí vai faltar vaga, molecada. Não vai. Falta uma vaga, Malty. Não, não, tem o Pedrola, o Pedrola e o Paulinho, né? Não vem, o Pedrola não vem. Não, eu falei da boca pra fora. Que o Pedrola não vem. Chama o Luiz, chama o Luiz, Malty, confia. Não vou chamar. Não vou, porque depois vai ter seis pessoas e o responsável por ter, porque cá alguém sou eu. Mano, a Rafa não vai vir, o Primo não vai vir, o Pedrola não vai vir. Como que ela não vai vir? Eu vou entrar na live do Pedrola agora e vou ver se ele vai vir, tá? Isso, isso. Ah, o Pedrola tá em live, ele já tinha dormido. Então chama o Pedrola, chama o Pedrola. Deixa eu mandar pro Paulinho, Paulinho não tem cedo, código. Não, cara. Mano, eu que tô jantando faz três horas e eu vou comer essa comida gelada. Nossa, eu tô com muita fome, eu tô com muita fome. Eu já volto, Tietchan, eu vou... Eu vou pegar um negócio pra comer, já volto. Não, você não vai em lugar nenhum, irmão. Você vai ficar na moralzinha. Isso mesmo. Ah, o Pedrola tá fazendo RP de presídio. Tô rendido, tô rendido. Quem é o Pedrola? Ô o Pedrola aí. Vai jogar, Pedrola? Vou? Vou lá. Vê se meu avanço tá bom, mano. Tá legal, tá legal, tá legal. Já mutei, já. Pra mim, não sei vocês. Mas que bom, já volto. Esse RPzinho. Hein, esse RPzinho do testar o microfone, build, eu acho uma legal, mano. Bom, né? Engraçado, já volto. É engraçado. Não, mas a minha performance com o Build foi a melhor que teve, mano. Se vocês falam que não foi. Não, você mandou bem, Amel. Não tô aqui pra criticar você, não. Não, quem mandou bem fui eu. Hoje, quem mandou bem... Tem uma pessoa que mandou bem? Como é que você rodou de furo? Como é que você rodou? Você caiu de moto? Mano, não. Não, eu não sei, mano. Eu fui assim, ó. Eu tava na área nobre, aí eu consegui pegar uma distância, tá ligado? Porque eu sei que na área nobre eu ia mandar bem. Aí, vai ser 5, 5, 5? Não, só nós. Tá. Aí, eu... Qual que é o bagulho? Eu tava na contramão e eu consegui pegar a distância dos copos, tá ligado? Aí, tinha dois carros vindo. Eu falei, mano, eu vou passar entre dois carros e vou meter o pé daqui, mano. Eu nunca mais vou me ver. O carro jogou o carro pra cima de mim, mano. Nossa, isso é revoltante. Não dá pra contar com isso, não, filho. Eu caí. Eu caí. Não, mano, foi o cop. Foi o gringo. Não, sim. Eu tô mandando gringo. Os gringos jogam pra segunda maior. Eu caí, a Akuma explodiu, a viatura do cop explodiu e a outra viatura também explodiu. E aí? Mano, mas a melhor... Não, aí o cop foi lá. Não, os copos já tinham descido, tá ligado? Só eu que desmaiei. Aí, o cop foi me revistar, ele olhou meu bolso. Ixi, esse cara aqui só tem uma pistola. Mano, não tinha nada no meu inventário. Nada, nada. Foi de puta. Foi 5 mil só. Mano, eu dei vulga... Pedrola, você foi minha... É, vá volar de escape, tá? Porque o copo e a polícia foi em você. Aí eu só fiquei com o helicóptero em cima. O que eu percebi é que eles dão uma desesperada e provavelmente o cara da moto vai vir atrás da primeira moto que sair, né, mano? Então, tipo, por isso que eu saí rapidão, tá ligado? Que vocês ficarem... Valorant! Tu tá me xingando... Não, tô brincando. Eu não sou muito fã de Valorant, pra ser sincero, mano. Hum. Eu jogo. Jogar, eu jogo. Agora. Porra. Essezinho é muito mais gostoso. Oi, Ixi, eu não quero jogar, né? Ó, Paulinho invitado, zero invitado, Pedro não invitado. Sabe o que é foda, Pedro? Porque ele tava com os maiores armamentos, tá ligado? Eu não tava com os maiores armamentos. Mano, mas por que o Vinicius tomou 16 mil? Por que isso? Hã? Porque aquela vez lá... Tiro em polícia, Malty. Não, eu falei. Vai dar tiro em polícia, F3, ajoelho, já mama, já. Fala, eu me rendo, eu me rendo, é isso daí, mano. É, cara, dá tiro em polícia, depois F8 e kit, é isso. É isso mesmo. E depois o Loga nunca vai. E já vai para o consumidor. Ó, o zero e o Pedro é que falta entrar, que eu não tô afim, né? Não, eu tava atualizando, foi mal. Não, vai tranquilo, Zé. Mano, atira em polícia é muita coisa, mano. Tava aquecendo a mira. Ô, foi mal, eu mutei. Um grande motivo pra você gostar do CS, Alpe é muito melhor. Muito! E eu jogo o de Alpe. Alpe é muito melhor, muito melhor. Eu sou melhor no Vavá, jogo muito mal o CS. Nossa, eu não... Tipo, é que eu jogo de Alpe, tá ligado? Daí Alpe do Valorantia é muito ruim. Vou jogar só a miragem mesmo. Alpe de perder não. Porque você pucou os copies, por isso... Caralho, mas o Vini com um zilhão de coisas... Alpe no Valorantia não... Não, é bem ruim. Alpe no Valorantia não dá pra jogar. Não dá. Coisa pra mim, você vai inventar e eu fui primeiro, é isso? Não, não, é isso mesmo, mano. Não quer entrar, né, Pedro? Porque eu já fui, já cortei. Acho que eu não vi, eu nasci ontem, Américo. Poucas pessoas te falam isso. Ô, Léo, tamo junto, querido. Tamo junto, caralho, mano. E eu fiz a termita de primeira, mano. Ah, mano. Não tava mudando não, hein? Salvou todas as termitas, né? Salvou todas as termitas. É, salvou. Salvou todas, todas. Todas? Eu sou muito bom, cara. Gastou nenhuma termita, né? Pedro, na moral, velho, você é o melhor, mano. Mano, o Pedro é tão bom que ele foi com 5 termitas, ele voltou com 5 termitas, brada. O cara dá uma bica na maçaneta e falou, abre! Nossa, mano, foi pior que foi isso daí mesmo, mano. Eu não tava botando fé que eu ia fazer de primeira, mano. Não, eu e o Pedro, velho. Daí o Zero pegou. O Vini caiu aqui. Daí a gente, não, sério, sério. Brincadeira. Nossa, mano, eu e o Pedro, vai tomar desculpa. Nossa, cara. Eu tava Mike Duros, mano. Qualquer brincadeirinha eu falava, ô, porra, foca nessa porra, caralho. É isso aí. Não, o que eu enlouqueci tentando orquestrar tudo. Puta que pariu. Ô, Pedro. E acredita, mano. Você tem que ver depois a gente tentando quebrar a polícia na rua. Mano, a gente bateu... Sabia que se você não tivesse enlouquecido, eu não ia falar pro Vini não botar o cinto de corrida. Eu só falei, não bota o cinto de corrida. Vamos logo, porque eu vi que você tava ficando maluco, sabia? Mano, é que tava foda, cara. Porque eu tinha que fazer isso tudo... Sim, sim, sim. E... Sem vazar o que eu tava falando, tá ligado? Sim, sim. Quem pensou no plano? Quem pensou no plano? Paulinho e eu... Mais Paulinho. Das motos foi você, Paulinho? Ou fui eu? Molecado, o Alceu piloto de moto... Faz uma molecada, não é por nada não, mas quem pensou... O plano ali da fuga da moto, quem pensou foi o Mike Mollens, que ficou pros lobos desde o início, né? Mano, ou... Nossa, mano, foi muito gostosinho, mano. Eu subi... Eu sabia que eles iam se atrasar, porque o Américo... Porque eles tinham crachado, mano, no meio do bagulho. Então o Américo ia ter que passar... Eu vou... Nossa, minha cinta está baixinho, tipo... Vini, você ficou desesperada... Ah, e o 47? Eu acho que nem percebeu. Não, eu percebi, eu percebi. Eu percebi. Aí eu... Ai! Cedou na galo? Oi! Não. Mano, a minha cinta está muito baixa, porra essa? Ai! Filha da puta ruim, otário. Bonito, Bia. Ai! Mano, ou... Na hora que eu saí, tipo, porque eu sabia que vocês iam ter que passar a chave. Na hora que eu passei... Tireca invasiva. Subi na moto e... Ai! E eu vi que a moto dos caras veio atrás de mim. Eu falei, yes, vambora. Nice, nice. Eu abri tua live e tinha... Eu abri tua live não. Eu abri teu vod e eu vi que tinha muita gente. Isso, tá dando bem até o Pedrão. O macho deu sub em mim no meio da fuga. Dei? Não, mano. Na hora que eu vi que o Scope veio atrás de mim, eu vi que tá quase, acabou. Ô! Tipo assim, ó. Você dá um alt tab e telar minha fuga enquanto você tá no jogo num cantinho, sem fazer nada. Então, no Kamikaze, o bagulho era... A informação que tu vai pegar influencia teu RP ou você vai levar pro teu RP? Se não, não tem problema. Sim. Ô, vamos ganhar isso aqui? Não, moleque. Vocês sabem que eu não sei... Vocês estão com mentalidade de ganhar? Eu não vou ganhar. Eu não joguei pra perder, eu não joguei pra perder. Mas eu dou bala, mas eu dou bala. Então fechou, então fechou. Passa um. Como você jogou essa 4? Dentro bombe, dentro bombe. Tá, eu tô voltando, tô voltando. Calma, eu vou ir pela liga, eu vou pela liga. OL avançando. Caiu. Ligação tem, boa. Ah, tô demais, joga aí, pera aí. Ai, que bola. 24, menos 24. Ligação, ligação, para mim. Mano, c***o. Sub-liga, sub-liga, dois liga, dois liga. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Liga aqui na minha direita, né? Liga na sua direita, isso aí é a janela. Toma garoto. Vou ruxar, tô ruxando. Se não me engano, eu vou botar ali depois de um tempo. Ah, mano. Acho mó besteira, tá ligado? Que isso, gente? Meu Deus do céu, velho. Que isso, mano? Ah, PT, tá foda. Tá encaixando, ó. Que isso? Olha. Tá foda, tá foda. O que que eu compro? O que que eu compro? O que que eu compro? Porque eu vou apagar o fogo pra nós. E nós vai entrar no B de arma na mão. Compre, compra, B5, 2. Qual é o SMG? Qual é o SMG? B31, B31, B31. SMG? Ah, depende. 3, SMP, é Mk10. Não. Mk10 é 1. Eu vou bangar uma, passa na minha frente que eu vou bangar. Eu não vou estar no desempenho todo, porque eu não sei jogar de AK, e porque eu... Vai. Porque eu acabei de mudar minha cesta. Banguei, tudo cego. Vamos estar tudo cego, tudo cego. Tudo cego, tudo cego lá. A da L. Tá atrás do bagulho? Quem tu? Nossa, o cara... Ele jogou... Tem mais um? Tô louco. Não, acabou. Plantou, 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 plantou. Mano, o cara jogou muito, jogou pouco. Você toca... Não, não, você toca só 4... Nossa, viajei, viajei, viajei. 4 rox. Sou eu? Caralho. Não sei, quem que é o Tony? Não, eu sou o Pedro Ula, cara. Você não pode ficar... É verdade. Tapete 1, tapete 1. Vai pulando que cê mata, vai pulando que cê mata, Pedro Ula. Ai, mano. O cara tá de AK. Ele pega minha AK. Ele pega minha AK. Ele perdeu uma AK, mano. O cara tá onde? Esse cara tá onde? Janela, janela. Nossa, morri. Janela, janela zero. Ele vai pegar minha AK lá no meio. Pegou minha AK. Tem aí, ô Ademar. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. 66, zero. Ele não defusa, ele não defusa. Não, não, não. Dá, dá pra caralho. Dá pra caralho. Se tiver com o kit, dá. Não, não tá. Nossa, eu acho que ele tá na bomba. O único problema do Pixel é... É, então. Por isso que ele não pode ficar FK, exato. Eles consideram FK, é, então. Mamar o meu pau. Não é isso, tá, rapaziada? Já avisei, tá? Pedro Ula, né? Tá aqui pra cobrir o seu desempenho ruim até você chegar no jogo, demorou? Ah, aí eles forçaram. Vai ser Rússica Vena, molecada. Não, devolve o meca aí, Zé. Devolve o meca aí. Fui preso pro Caba da fuga. É óbvio que eu... Ó, vai ser Rússica Vena, hein? Vai ser Rússica Vena, vai ser Rússica Vena, vai ser Rússica Vena. Vai ser Rússica Vena, vai ser Rússica Vena. Então vai se rushar, eu vou não estar tudo certo, Ademar. Olha os caras aqui. 3, 2, 1. Nada de rush, molecada. Vai. Ficar certo de um pouco vai. Pode ter um rush B também, hein? Quer começar? Ah, nem fudendo. Onde, gente? Compraram? Ah, eles guardaram a... Eles pegaram a minha calma. Nossa, o cara da AK no meio, menos 50. O resto não tá, o resto não tá. Forçar é, tipo, comprar arma ruim com o dinheiro que sobrou. Tomei a AK no lugar aí. Vamos, confia, confia. Nossa, comprei a opção. Entendo, bom, tem? É, rushar do meio. Sabe de mim? Cabecinha, putzolho. Dá um doido na cabecinha que você pega. Você acha? Eu acho que eu pego mais jungle do que cabecinha. Abaixa a mira um pouco e tá alta. Aí. Afogado. Ah, onde, onde, onde? Porra, Pedrala. Onde? Tá uma caixa de fogo morreu. Cabecinha. Cadê no bombe? Cadê no bombe? Aguarda, 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 aguarda. Pera bem, vem aqui, ó. Tenho certeza. Fala aqui pra eu voltar aqui. Eu vou abrir pro cara, né? Esse cara subiu no shift. Que filha da puta. Que cara desgraçado. Ai, que susto. Oi, oi. Você viu que o William Bonner vai pra SBT? Não vai, não vai. É mesmo? Aham. Dá pra comprar? 5 anões de 3 segundos? Nice, 3 segundos. É bom. 1.400, mano. 1.400. Nada? Vai ser, vai ser. Vai ser legal. Puxa, a história é bem. Eu apago uma latada. É tipo comprar... Não, não é comprar mesmo tendo perdido o round. É você... Tipo assim, por exemplo. Se eu tenho 3.000. Não é compra, tá ligado? Você não compra com 3.000. Você não faz uma arma boa, um colete, bomba e kit. Se você dá de CT com 3.000. Aí você força uma compra. Pera, tem um. Ah, vem. É dentro do bombe, dentro do bombe. Nossa, eu morri pro molotovia, mano. Foi mal, foi mal. L, Edmar. L, L, Edmar. Boa. Não, só, só, só. Do lado do bombe. É pro L. Ai, cara. Olha as balas que os caras não também. Bom, forte. Nossa, eu morri pro molotovia porque eu fui voltar e travei, mano. Se você serve pra ruxar, não. Não é só pra ruxar, não. Você pode ir. Como não comprou o 3K, MP9, colete 2. Ah. Querem comprar o... Não, não, não. Agora é o eco, 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 eco. Tá bom. É o próximo anterior. Acabou de forçar, acabou de forçar. Como é o visual complexo? Tem peso. Ah, mano. Eu vou ver com os meninos quando... Vou ver com os meninos quando eles querem entrar lá. Eu tô com o hat-list, mas eu tenho que criar personagem. Eu sou horrível pra criar personagem. Tem que lembrar que eu não sei jogar, rapaziada. Por isso mesmo. Aí você entra e planta. Não, mas da bala eu sei. Eu sei matar os caras. Ah, tá. Vai ter 77 na liga aí, mano. Hum, tem dois. Um tá ali já. Boa. Meio carroça, carroça. Que bala que eu dei agora, hein? Puxa o meio, puxa o meio, puxa o meio, puxa o meio, Toninho. Ademar, pô. Ademar é pesadelo. Forte, Ademar. Quando eu estar expirando o pixel é 4 contra 4. O bom, hein? Não me dropa a ser 4, não. Pô, outra fita agora que não é, não é, não é zoeira. O Maroon 5 tá podendo acabar, parece que o guitarra... Eu não sei qual que é a fita do guitarrista. Guitar Hero? Mas eu sei que ele é um dos criadores da banda, tá ligado? Ele tá dando uma treta. Como é que é? Tipo Simone e Simaria? Isso. Simone e Maraíza, né? Simone e Maraíza. Molecado, só pra vocês ficarem ligeiros. A gente podia fazer uma esmocadinha, né, mano? Lida. Esmocar a cabecinha. Joga aí, sim, molecado. Nossa, esmoquei errado, esmoquei errado. Esmoquei pra vocês entrarem. Passou, eu acho que jungle já saiu. Jungle, 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 jungle. Areia? Areia, 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 areia. Cabecinha, areia, cabecinha. Tudo lá, tudo lá, tudo lá. Areia, cabecinha, jungle. Areia, cabecinha, jungle. Vira B. Ai, zero. Gente? Dois cabecinhas. Nossa, mal. Tem mais um, tem mais um. Ah, vem. Legal, calma aí. Frio do jogo, zero. Eu achei que o Malt tava marcando a cabecinha. Frio do jogo, free do jogo. Frio do jogo, free do jogo. Dendo bomb, dando bomb, cabecinha, eu acho. Ai, se eu pego esse cara... Não, 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 não. Caverna, caverna, caverna. Ai. Último cabecinha. O cara vai me aparecer aqui, eu tenho certeza. Não tenho tanta certeza, ele não vai abrir nem fodendo pra mim. Você tem jogo pra jogar, Pedro. Pegar uma cara na caverna. Tá jogando o jogo, Jop, não? Sem coragem, mano, Jop. O cara não vai tá aqui nem por um caralho. Só joga se o Américo não comprar bang mais. Smoked. Pedro, não pode parar, tá? Trembala. Não, não, trembala aí. Vai. Mano, hoje eu vou dormir feliz com o meu desempenho no RP, mano. Foi bom, foi bom, pô. Foi bom pra caralho. O geral mandou bem, o geral mandou bem. Vou guardar essa bang aqui pra... Eu vou, mano, entrar plantando já e você acha que... Foi o primeiro bobcat de sucesso. Errado no... É que eu vou ficar aqui, ó. Fechado pro L. Ah, pra ter operado ele, hein? Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Eu achei que você ia na faca, velho. Eu ia, mas eu quis garantir. Mandou eu vou ter. Só que eu vou muito, tá? Eu vou muito. Dropa pra mim então, mano. Tem que ganhar o dinheiro aí. Dropa pra mim, gente. Não querendo, tá jogando o time. Dropa uma só, porque eu tô sem colete. Não querendo? Eu quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Abre esse e-mail que eu vou fazer o bagulho janelão, você tá? Faz isso aqui, tá bom, cui pra mim. Mas vai acontecer isso? Aquela live nossa de ontem foi cabulosa, hein, molecada. Foi, foi. Ai, pra direita, eu vi esse cara, mas acho que ele tava assim... Relaxa o meu pé. Vai, Amer... Tô nem enxapado? Tô nem tornado, quer dizer? Você até tem. Naquela live de ontem, Sérgio Menemes falou... Eu só CT, mano. Ah, mano, que tristeza, velho. Vai, mas pode demorar. Eu não sei que live que vocês estão falando, mano. Isso! Sérgio Menemes tava, não era tu não, fio. É, não era eu não. O que, Zero? Meu jogo deu um flickadão, um TP, parece. Deu não, foi só pra você. Matei liga, matei liga. Matei liga. Tem jungle? ABC eu tô, hein. Ah, que mentira, menos 76 meses. Você salvou minha madrugada ontem, mano. Em que sentido? Porque eu tava puto com a internet, né? Hã? Eu dei muita risada, mano. Que que você falou? Obrigado, Danny Jackson, pelo 5. Tava puto com a internet, né? Não, não. Por causa que eu tava... Não, de madrugada, eu digo. Ah, por causa da foto da... É, mano. Mano, eu tava, suave, fazendo um ovinho pra mim. Sabe o que eu tava fazendo? Na janela. Rato tem, rato tem. Rato tem. Zero, é um alien. Ele se mata, ele se mata. Mata o alien. Crava ele, Marco. Pra que? Vai, desce liga, vai, subliga. Vai, subliga, vai, subliga. Mira, crava. Calma, calma. Ah, velho. Ih, desculpa. Não, 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 não. Tu não ia ouvir esse cara nem fudendo. Não ia ouvir esse cara nem fudendo. Não ia ouvir esse cara nem fudendo. Ele ia falar assim, oi. Não ia, não ia, não ia. Ele ia falar oi. Ele ia falar oi. Aqui eu não tenho dinheiro, tá? Aqui fudeu. Mais um eco. Mano, o áudio que você me mandou, Pedrola, é muito bom dando rezada da cidade, cara. Ah, mano. Conta aí, conta aí, conta aí o que aconteceu. Não, eu só... Mano, eu tava fazendo um ovo pra mim, aí eu tava olhando a janela e falei, Caralho, mano, que da hora esse momento que eu tô aqui ouvindo um jazz e tal. Eu falei, mano, eu vou tirar uma foto, aí eu vou tirar uma selfie com a cidade. Aí eu mandei pro Pedrola. A foto com a janela, cara. Não dá pra ver cidade nenhuma. Dentro do bom, meu médico, dentro do bom. Morto, 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 morto. C4. C4. Não era o médico, mano. Não era o policial. Tem. Onde, onde, onde? Nossa senhora, nem fudendo. Batei na última bala? Nossa, essa última aqui eu fui cagado, tá? Vai ser 4? Quantas balas eu tenho? 6. Não, mas eu ia pedir essa M4 pra mim, mano. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Com camisinha. Ai. Aqui eu compro. Era eco? Nossa, esse maluco de alpe foi uma bala cagadíssima que eu dei nele. Tá bom, deixamos uma arma só. O cara me mudou uma foto pra cidade, cara. O cara me mudou uma foto pra cidade, cara. Pode entrar no ar rápido, mas tem que ter molotov na areia, mano. A areia tá fudendo com nós. Ai, molotov na areia. Ai, foi mal, moleque. Ai, o Ademar já foda, né? Não, mas 78 é bom, velho. Isso é bom demais pra isso aí te atrapalhar. Ah, mas vocês me dão um cover. Ó, vamos voltar lá. M4 tá com 20 balas. Eu tô vendo que tá com pouca bala. Default tem, default tem, default tem. Calma aí, calma aí. Freize o game, freize o game, consegui. Boa. Mais um default, mais um default, mais um default. Freize o game, freize o game, freize o game, freize o game. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Defaça mesmo. Mara, tô muito bangado, eles vão abrir. Tem que jogar sozinho, caralho, ajuda. Calma, cara. Morto, jungle. Boa. Olha CT, olha CT, olha CT, olha CT. Olha, olha, liga pra mim, liga pra mim, liga pra mim. Tô olhando, liga, tô olhando, liga. Onde? CT tem, CT tem, CT, CT, CT. Tá dentro, né? Tô olhando o cabecinho, tô olhando o cabecinho. Ah, na direita, isso, tava na direita. Na direita, Morto. Tira, cara, tira pro CT. CT não passa nem fudendo. Cabecinha é minha. Tô olhando lá atrás. Isso, isso, você vai olhar. Costas, 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 palas, palas, palas. Mano, eu sabia que esse cara era... Vai se fuder, mano. Só crava, só crava. Paulinha, Paulinha, esse cara tá pra você. Eu acho que esse cara tá cheatado. Seu vídeo. Ai, Paulinha, tira. Só vazou, só vazou. Ganhou, aí ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Tem que ir no chão, tem que ir no chão, tem que ir no chão. Ô, caralho. Bora. Vem mamar o meu pau. Vem mamar o meu pau. Mano, eu só compro... Ô, alguém tem drop-in, tchau, moleque? Eu tropo um AK. Tropo um AK. Não tem, né? Eu dei alt tab, não tô vendo. Vambora, moleque. Check kit no chão. É, tipo, o cara poderia ter pegou... Tropei um AK. Tropei AK. Obrigado. Cadê? AK? AK? Marca aí, mano. AK? Minha AK? Minha AK? Minha AK? Tá no chão, cara. Achei que o Américo tinha roubado. O cara tá burro, mano. Tá burro, tá burro. Pode, tá burro. Pode, tá burro. Não, lembra que eu falei que eu comprasse de lá. Ai, ai. Me rushou. Lembro. Quantos? Comprei, comprei ontem. Ele pegou. Eu acho que eu ouvi palácio também. Eu acho que pode ser avançado palácio. Mano, o cara pegou a Alps sem aparecer no meu Pix. Mercado, a costa da televisão é meu. Eu tô marcando aqui na direita, mano. L da B. Por que o jogo que eu sou sou melhor? Porque o boneco fica mais esticado. Muda pouco, tá? Mais costume mesmo. Tá de Alps, mas ele que sabe não deu jeito. Alps, mas não tava de desert? Pegou minha Alps. Nice, jogou muito. Ah, você tava de Alps. Nada bombe, nada bombe. Bota a Berk. Amel, Amel, Amel. Tava dando bala quando eu joguei de uma VCS. Deu saudade. Bom esse jogo. Amel, tá jogando legalzinho mesmo. O cara tá de Alps aqui na areia? Não, molecada. Caverna é minha. Molecada, que que eu fiz? Molecada, molecada. Tô sem Alps. Voltou a ligação? Vai subir janela e vai tá aqui, ó. Que susto, filha da puta. Foi guardar Alps. Palácio nem fodei nesse cara, tá? Pegar Alps, pegar Alps, Malty. Janela. Janela, Alps. Janela que eu ensinei o cara a jogar, tá? O cara tava cravadinho, filho. Abri e dei uma na cara dele. Nah, Valorantinho, foda do Valorant e Alps. E ae? Vai, 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 vai. Vini mudou pro 16x9, o Vini... Não, o Vini tá jogando... Não, ele mudou pro 16x9. Ele tá jogando uma resolução toda estranha. Tá agitado. Ô, como é que eu compro munição? Não compro. Não precisa. É vírgula, vírgula, vírgula. Cala pro Paulinha, cala pro Paulinha, cala pro Paulinha. Alguém tem? Alguém tem? Eu dropei. Nossa, eu não sei o código. Código. Caralho. Código. Código. Código pra entrar no Free Fire. Não sabe o código, rapaz. Depois eu compro alguém. Pega aqui o pixel, Pedrão. Pega aqui o pixel. Pega aqui o pixel, ó. Que pixel? Operatoria esqueci. Horrível. Arma ruim demais. Ah, Paulinha. Isso é um negócio que não pode. Caralho. Que cabecinha. Eu achei que o cara é bem ruim. Dois, dois, dois. Ai, eu tentei me esconder. Cabecinha em Django. O que que eu tô fazendo na B, mano? Isso que me deixa maluco. 1440 por 1080? Olha aí. Olha que o cara tá... Por que que esse xeréco invasiva tá, mano? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Ele tá no meio, mano. Carroça. Agora ele cagou na caça dele. Tem mais, era. Tem mais. Django ou cabecinha. Django ou cabecinha. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Não. Django, eu tenho certeza. Não, não, não. Não. Django ou cabecinha. Tá acertando também. Tá acertando e matou 1. Crava CD. Crava CD, crava CD, crava CD, crava CD. Tô cravado, esse cara vai vir palácio, tá? A gente vai mamar no... É difícil, acho difícil. Só pra palácio 1. Ai, que susto. Tirando a cara só para a movimentação de milhões. E o Brasil que vai comprar o Suriname? Tô ouviu, tô ouviu! Nice, Pedro! Salve já milhares! Nice, Pedro. Chegamos aí. Pedro, coloca a pontinha do pau para fora. Agora eu jogo o resto do round com o pau para fora. E o Pedro que vai me tomar uma AWP. O nome dela é em Rifle... Qual que é o código? É B45. Tamo junto demais, Pedro. Quer a primeira aqui para você? Pedro, marca na frente que eu vou bangar suas costas. Prometo que eu não vou errar. Vai, na frente, na frente, na frente. Vai! Vai vir ligação, olha ligação, ligação. Ok, liga. Liga, né? Marca aí, marca aí. Tô marcando. Só não levanta. Tá abrindo pro L. É, vai abrir pro L. O L é meu, o L é meu. Tô com o turno internado, não é também? Costa, 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 costa. Esses cara ruxa, velho. Ah, Paulinho, como é que pode, Paulinho? Toda vez esse cara ruxa. Calma aí... Ademar. Não, o cara voltou pra caralho, o cara voltou pra caralho. Exato. Vamos ver, vamos começar a B, vamos começar a B, vamos começar a B, vamos começar a B. Que isso? Onde, onde? Ah, como que eu não pegou a bola nele, velho? Entreguei o round. Entreguei não, vai. Os dois liga. O cara me viu no quanto eu pulava. Gente. Obrigado, Bertoleza, pelos quatro, meu anjo, obrigado pelo Prime, Rafa, obrigado pelo seis, e seu Severino, muito obrigado pelos dois meses. Tamo junto, molecada. Onde esse safado tava? Olha onde esse cara tava. Mostrou os dentes pra ele que tá reformado. Tava os dois liga. Mano, é que vocês tem que entender que eu não sei onde mirar, não sei abrir mirado. Entendi, entendi. Porque eu não conheço os pixels, tá ligado? Então eu tenho que abrir e puxar a mira pro cara ainda. Molecado, não adianta fazer eco, viu? Pode ficar forçando então. Já comprei, eu já comprei, tô nem aí, aqui ó. Tatatá. Marca os lugares, vai ruxar, está ruxando sempre. Não, agora eles tão com arma, pô. Não, perdeu esse eco, não podia. Eles tão junto com arma. Nice zero. Boa, Torninho. Tem ainda, Torninho. Tem embaixo da cabecinha. Banguei, banguei, banguei. Tá onde? Embaixo da cabecinha. Tem um dentro do bomba também, tem um dentro do bomba que vai, América. Tá não, tá não. Eu vou ouvir, tá? Eu vou ouvir, tá? Eu vou ouvir também, com esse HS varado. Vocês precisam jogar, vocês precisam jogar. Ele foi para ele, ele foi para ele. Não foi? Dá pra passar meio ou não, né? Dá pra passar meio ou não? Não coxa de fogo. Vai da cabecinha. Tá mais lá não. Tá, tá, jungle, 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 jungle. Bateu. Bateu. Ai, ligação, ligação. Ah, essa porra, mano. Eu tomei uma granada e me deu slow. Eu gosto de CSI, mas para o jogo é melhor. Não, CSI é bom demais. CSI é bom demais. Se eu parasse de me esconder quando as coisas acontecem... Porra. Uma dúvida que tinha no pixel. Quando é traição de gangue de PD? Não. Isso é foda, mano. Jogar burro, tá ligado? É com agora. É com agora. Nossa, eu comprei um colete, mas... Eu gosto também, mas Vavazinha... Ah, cara, o que me pega é a Alp do Vavá, cara. Não funciona a Alp do... Cara, eu prefiro jogar com a outra lá, com a Scout do Vavá, do que de Alp. Pelo menos a Scout você pode movimentar. Vamos fazer um drop 5 no palácio, molecada, ou não? Vamos, vamos, vamos. Molecada, esses caras estão ruxando. As vezes jogar devagar vale a pena, mano. Ó. Subiu, subiu, areia, areia, areia. Palácio, palácio. Nice, Juninho. Sobrou uma arma, sobrou uma arma. Drop a pistola, drop a pistola. Cadê? Pode pegar. Só drop, só cai, só cai, só cai, só cai. Um banga, todo mundo cai. Cuidado só pra não tomar passando. Já caí, já. Zero vai morrer pra jungle, jungle. Ou é dentro da ligação? Não é. Vai! Abre, abre, abre. Vai, vai. Gente, faltou bala, mano. Ah, mano. Tá bom, porra. A gente tá de TR6, TR tá ótimo. Essa atualização da M4 fodeu com ela, tá? Fodeu com ela. Qual é a atualização? Não. É, ela agora tem 20 bala ao invés de... Ah, tá. A minha parte da... Toquinha. De biquinho. De firmação. Ah, é? Eu parei de jogar, Carl. Tem que dar seleção. Eu também parei, eu tô com o TM4 já. Não, eu jogo com a Toquinha, porque a skin é cara. Carona. Cadê eu fazer uma smoke na cabecinha? Já que é... Ah, isso aqui é cara. Eu vou fazer CT, calma. Mas eu quero apagar de fogo, eu quero apagar de fogo. Aham. Eu vou fazer CT, eu vou fazer CT. Ui, 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 ui. Eu ouvi o cara subindo. Eu acho que eu ouvi o cara subindo. Não, eu ouvi não. Ah, puxou, velho. Nossa, faltou bala, mano. Banguei, 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 banguei. Banguei. Abre. Deixa eu ouvir. Tá tendo bomb. Ficou. Areia, areia, areia. Ai, que foda da puta. Ai, o cara crava... Ah, mano, ele tomando o cu, ai. Ai, que foda, viu? Ai... Esse jogo tava CT... É, mesmo. Tava CTB demais, mesmo. Como é você? Viu, Tony Dornado? É, não, é M4. Tava muito forte. Os bonecos são lento, lá dificulta desviar. Ah, no Valorant tem isso? Ah, e tem muito poderzinho também. Outra parada que me incomoda no Valorant é que eu não sei se o carro que o cara tá me jogando é uma bangue, se é um HE, se é nada, se ele vai sugar a minha alma, tá ligado? Às vezes vem um pássaro, aí eu atiro no pássaro, aí o pássaro é... Eu fico louco com isso. Olha essa banguezinha trivelada, caralho. A bala desses caras tá muito estranha. Daí que já era... Hum, tá bom. Tá bom, moleque cara. Pô, se possível eu vou jogar na A e eu agradeço. Cabecinha. Tô B, tô B. Mano, a gente vê que o problema... A gente vê que o problema num... Que o problema tá foda quando eu tô em segundo. É, esse é o problema mesmo, velho. No cadeiro. Vou ter que... Vou ter que... Vou ter que... Viu? Eu vou jogar no janelão. Toma a ponta pra mim no minitone que é. Aqui ó, nesse buraco. Tá montando meu pedro. Faz tempo aqui. Eu tô. Mutei agora, mutei agora. Lembra aqui pra mim alguém ó. Eu já vou ligar por causa do poderzinho, ficou louco. Caverna. Um só. Fizeram smoke. Passou dois, passou dois. Subiu. Subiu, monte. Nada pra lá, tá? Fica aí quase. Espera chegar só que tá aí. Tudo dentro, mano. Ligação, ligação. Caminho de rato. Matei, 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 matei. Pato, matei. É os dois bombes. Bombe, caverna. Bombe, caverna. Bombe, caverna. Bombe, caverna. Nice. Último bombe. Zero, uma cebala. Team, vambora. Você é muito bom, tá? Zero, você... Bota uma pontinha da sua piroga. Outra coisa, não tem... É da puta, eu tinha pegado uma desert, cara. Coloquei. Não tem spray também. Vai, Alanit. O spray é... Não tem padrão, né? Nossa, eu forcei uma M4, mano. Tem spray sim, tem spray sim no Valorant. Forcei a M4 sem querer, mano. Não, tipo assim, não dá pra você segurar o dedo e dar spray. Ah, entendi. Eu achei que era spray de... Dá, dá, no Valorant dado. Mas ele não é que nem o do CS que você pode... Controlar. Você... É, não, dá pra controlar, só que ele é mais NNG. Não é um padrão exato. É meio, hein? Aí tem rato pra carai. Mercado, rato vai ter. Vou jogar com você da janela, tá zero. Vou abandonar aqui, Poli. Tem uma bang? Mano, eu tô lagando. Minha internet caiu de novo. Nossa, minha internet caiu mesmo. Dropa, dropa, dropa tua arma. Dropa arma, dropa arma. Dropa arma. Dropa arma. Voltou, voltou, voltou. Rato, rato, tá? Ralfei? Tudo ali, tudo ali, tudo ali, tudo ali. Uns três ali, uns três ali. Nossa, que bala! Que isso? Olha, tem... Não tem nada, no meio do bombe. Não tem nada, no meio do bombe. Não tem nada, no meio do bombe, tá? Dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe. Põe CT, 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 CT. CT! Que CT, cara? Cara, parece que ia gravar! CT tem, o cara vai soltar o CT. Só tem dois, só tem dois. Ah, era o cara tentando dar choque? Caralho, mas alguém deu choque antes, porque minha tela piscou. Mano, minha internet até... Mano, falei hoje que minha internet não dá pau. Falei hoje, hoje. Pô, não tem uma arminha pra mim, né? Falou ontem pra mim que... Ah, não, cidade, eu mudei pra... Porque minha internet dava problema, não sei o quê. Pois é. Eu não entendi. Ô chat, a bala espalha mais pra cima no CS, no Vavaia mais pra cima, pra baixo, pro lado maldeideira. Hum. Não dá pra abandonar o bombe, hein? Não, não, não. Mas foi só esse round. Falecada. Falei com o spawn meio, quebra pra mim o janelinho aqui. Quebra, quebra. Ô, não smoca nem me botava a caverna, se tiver como. Ó, era só uma fake news. Por favor. Tem internet? O que? A pedrola. Ai cara, eu fico com o spawn todo torto. Tem ali já, mano. Tem, tem. Não deixa passar. Não deixa passar. Nunca. Vou virar, Paulinho. Ô, não deixa subir ligação também, por favor. Nunca. Daqui é a América. Pera, tem que marcar os dois lugares? É aqui. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. É B. É, a caverna voltou, caverna recou, caverna recou. Pega, tem um cara meio comigo. Passou. Pedrola, vai você, volta você, eu fico aqui no CT. Caio, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Mano, acho que já caíram já, mano. Deixa eu botar aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma. Uma bugzinha pra cima. A mãozinha ali, vai. Mais um, mais um, mais um, mais um. Nice. Ainda? C4 é nosso. Ó, van, 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 van. Não matei, né? Chego, chego, matei. Nice zero. Tá os três no mesmo lugar, os três no mesmo lugar, os três no mesmo lugar. 2x1, rapaziada. Ele é meu, ele é meu. Quer dizer, fechou, é... Tem arma, a outra. Em cima, em cima, em cima. Credo, mano. Não tô sabendo. Tomou varado, Cipá. Tão os dois de AWP, tá? Mano, por que que o CS... Tomou, tomou, tomou. Miado, miado. Pistola, pistola. Vai lá pro seu lado, Imar. Tempo é nosso, tempo é nosso. Ai, C0. Esperou. Vambora, porra. Mas a internet tava dando umas piscadinhas. Ah, o GG25. Não, eu acho que a Vivo mandou e-mail falando que ia oscilar a internet durante as 2 da manhã, que eles iam fazer manutenção. Ah, mas é raro tempo enfilar da puta. Não tem como dar uma piscadinha pra mim, não. Tem como, não? Sabe, Guilherme, nice, cara. Ô, férias era gostoso, mano. Férias era bom. Sinto falta das férias, assim, de tipo, chegar e você não ter o que fazer. Mais um, mais um, mais um. Tem mais. Tô gravado lá. Palácio. Morto. Avançou já. Tem, tem... Tomou muito tiro, tomou muito. Tem palácio? Não, morto. Caiu. Tá avançado, boa. Palácio é meu. Tá ali embaixo, acabou minhas valas, mano. Matei. Caralho, agora eu não entendi, mano. Ligação, meio, 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 meio. Ligação, meio, 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 meio. Ligação, meio, 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 meio. Mansou já? Cadeira? Não, não tá ligação, ligação, ligação. Nossa senhora, que spray. Mano, que barulho é esse? Que barulho é esse? Au! Que barulho... Que porra? Vai! Mano, que barulho é esse? Se o Paulinho ouve o Zero, a gente tava de xereca. Tá? Eu entreguei. Esse eu entreguei, esse eu entreguei. Ainda bem que o Paulinho ignorou completamente, né? Malti, tu tá de alpe. Joga no meio esse round por causa do spawn. Mas o spawn tá uma bosta pra meio. Não tá bom pra meio. Pode jogar na ligação. Ó, eu vou rushar meio, você escrava. Você escrava é top mid. Beleza, beleza, beleza. Ô Zero, ainda bem que o Paulinho ignorou forte sua sugestão, né? Pode fazer sua sugestão? Ele falou, o cara já tá A, viu Paulinho? Acelera o passo. Ele dá o médico. Paulinho só cagou. Mano, eu vou rushar aqui, velho. Se foda. Grenade out. Grenade out. Tem B. Hum, tomei só uma. 78. É de vocês. Bom B meu, bom B meu. É B, é B. Tem um B. 78 B. Aí. Ele é meu. Tô conseguindo jogar com esse biquinho, velho. Com esse skin? Sem biquinho. Sem biquinho. Ah. Malte, olha onde eu tô. 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 Ah, Zero, mas aí tu me fudeu, Zero. Mas olha o C4 aqui. Janela. O Malte, o Predroller tá olhando isso aí. 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 Em cima ou embaixo? Última janela. Tá os dois meios, tá os dois meios lá. Tá janela. Você vai ver ligação. Vocês são muito bons, mano. Vocês são muito bons, velho. Vem mamar o meu pau. Vou jogar de acalm round só pra me arrepender. Me dropa aí, Ademar. Drop. Jogar CS, mas quando eu fui entrar, eu tinha um cheatado. Vai, vai. Vai, vai. É muito raro. Vai pra minha esquerda, tá? É que eu, tipo assim, é muito raro eu acusar o cara de cheat. Normalmente eu acho que o cara tá clicando muito, tá num dia bom, tá ligado? Mas aí talvez eu seja meio ingênuo. Essa balinha aqui é pra você, ó. É aqui, é aqui. Mano, como esse cara não morreu, eu não sei. Ah, tem... Ih, vai me comer. Ah, eu não dei nada em ninguém. É, tem a AGC também, é verdade. Nossa, essa aqui eu era pra ter... Ô, como é que eu não matei esse cara? Ah, cara, eu vou bangar o bomb. 3 e 3, hein. Nossa, Juninho. Ah, eu acho que nem a meta smoke do sanduíche tem, tá? Hum, não tem. Vai te acar... Oh, tem sim! Tem sim! Nossa, me salvou. Molecada, um crava palácio, um crava caverna e defusa. Palácio, caverna e defusa. Defusa. Boa. Nice, molecada. Bora, time! O que vocês estão jogando, mano. O que vocês estão jogando não está escrito... Por que segurar tantos os itários? Por que não travar na caverna o palácio com elas? Porque o meu tipo de jogo é pra pegar frag, tá ligado? Mas eu deveria, eu sempre... Nunca soube... Sempre me falam... Porra, cheio de granada, morreu com granada e eu realmente... Não uso, não sei por que. Prefiro Nice Peak e essas paradas. Ó, opa, ó. Nem falei, vambora. Eu não gosto daquele jogo travado que você fica esperando a Molotov acabar, a smoke acabar, tá ligado? Pode jogar assim, ó, na loucura. Lecada, eu acho que não vai ser A, tá? Eu vou olhar esse rato. Voltei com o Paulinho. Lecada, pode ser bem explosivo, bem explosivo. Tá, vou voltar então, vou voltar, vou voltar. Não, não, ele falou pode ser bem explos... É, não. Ai, Molotov, aí, smokearam. Bangaram, bangaram aqui, bangaram. Rujaram, rujaram. Vou pegar um atrás de vocês. Não, matei. De novo. Ai, não matei, me abre. Nice! Eu vou te open o motocicário, menos 26. Crava aí, crava aí, Paulinho. Ah, ele não vai passar, ele vai plantar default. Nossa, a balinha que eu dou no... Ah, filho da puta. Mano, dá pra ter matado um. O Gal fala que é melhor não usar, utilitar sem confiança. É foda. Paulinho, você mata esse cara tentando sair daí. Morto. 2x1, dando bomb, dando bomb. Mesmo garimba. Américo mata. Crava na esquerda, Paulinho, crava na esquerda. Boa porra. O que vocês jogam não tá escrito nos bilhetes do universo, cara. Playzinha gostosinha. Playzinha gostosinha. Tomo? Quem que é o MVP? Playzinha tá encaixando gostosinho. Playzinha tá encaixando gostosinho. Tá encaixando. Tá encaixando. Sabe que eu tenho saudades... Ah, uma pesinha no peito do meu pai, Zero. Tem as moral? Tenho. Pô, eu tô com saudade de escutar o... Ruxário, ruxário do Pedro Moise no banco aí. Ruxário, ruxário do Pedro Moise no banco aí. Ruxário, ruxário. Ruxário, ruxário. Você falava ruxário? Por quê? Falava, caralho. Ruxário e morri, você falava. Tô morto, ajuda. Sempre assim. É, ele falava, tô morto no banco. Isso também é outro servidor, né? Vai ser bem maluco esse daqui, tá? Já aviso vocês que eu tô tudo bem. Já virei então, já virei então. Não, eu já tô... Eu já tô aqui, já tô marcado... Não, então eu jogo do CT. Ah, então tá. Mas pra quê que você vai jogar no CT? Por quê que eu falava isso? Rato, 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 menos 66. Rato 66, molecada. Ele recuou do rato. Não precisava ter pulado, mano. Ele ia vir na minha mira. Ele recuou, ele recuou. Vai pra ver, pô. Não? Vai ser A, vai ser A, vai ser A, vai ser A. Fecha mesmo? É B, é B. É B? Que horas que é B? Ai, o cara não fica parado, né? Ele passou na sua mira, você viu, né? Não, mas eu só... Tive tiro aqui. É A, é A, é A. Mentir, tá? Boa, Juninho. Não, é A, é A, é A. Tô avançando já aqui de maluco, tá bom? Porque eu sou assim. Caverna pode ter entrado já, pode ter cabecinha... Nossa, tem dois aqui, tem dois aqui. Molecada, é B, é B, é B. Aqui eu morri. Recuar, recuando. Ah, molecada. Recuei. É em ação, era difícil manter a imersão. Molecada, L tem? Eu tô louco. Vai com L, Paulinho. Parquei passagem, mas tá passando já. Acho que tem L não, acho que não tem L não. Meio, meio. Ai. Boa, Juninho. Meio, meio. Ah, tem mais um L. Meio, rato e meio. Meio, rato e meio. Meio, rato e meio. Meio, rato e meio, meio. 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 Rato e L, 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 L. Olha ele, o L não. Eu acho que não tem, não tem. Não tem, menti. É tapete. Tapete, Pedroão, tapete. Fute o tapete, último tapete. Em cima, Pedroão. Em cima, Pedroão. Eu sei, eu sei, ele vai cair, cara. Ele vai cair, calma. Não dá mais tempo, ele não vai jogar mais não. Isso é muito bom. Isso é mania de Valorant, tá? Isso é mania de Valorant, tá? É mania de Valorant. Tristirinho, tirar a cara, né? Jogar assim é bom, jogar assim é bom. Mas se você segurar o dedo ali, você matava ele, pô. Matava, matava. Mas é que outro bagulho que eu não tô sabendo é o spray das armas, mano. Eu mudei minha ascense agora, tá ligado? Então eu tô puxando muito do que... Mas a gente precisa. Mas se diminuiu a ascense? Aumentei, aumentei, aumentei. Sim, sim, sim. Tava muito baixo. Por isso que eu tô puxando muito. Sim, sim. Agora tá... Ô, Américo, se você é horrível, cara, 79 agora. Ah, cara, olha que babaca, velho. Dá tab aí, ô pau no cu. Dá tab então. Tô dando meu filho, cara. O cara faz o Mike, o meu filho. Nossa senhora, o cara faz o Mike. Ai, essa... Meu filho. Mas é, eu faço o Mike. Não, eu não sei se você é rato. Não sei se você sabe, mas eu não sou o Américo. Não, eu já tô falando que eu sou o Américo. É, então, isso eu tô ligado. Rato, nossa, eu tirei a mira. Rato e A, tá? Rato e A. Vai se A, vai se A. Ai. Ai. Aparece pra mim. Ligeiro. Ah, cara. Ai, ai. Eu morro, eu morrei. 3, 2... Mataram o rato, mataram o rato. Não. Ah, como que não pegou? Tem mais um meio, velho. Ai, não tá encaixando nada. Tivei de jogar com 6 mais alto pro meu mouse e de um dia pro outro ficou todo bugado quando eu mexia rápido. Hmmmm. Pauline, dropa pra mim? Sem nada. Alguém tem M4 sem a cabecinha? Tem M4 sem a cabecinha? Não tem M4 sem a cabecinha. Só que não tem ger não. Não tem ger não. Tem, deixa de jogar de out no round? Tua albereta. Valeu. Nossa, alguém vai fazer... Nossa, eu tinha drop, mano. Como é? Eu tinha drop, era só se impedir. E aí? Relaxa. Pode drop lá pra mim. Relaxa. Pode lá pegar arma. Joga sozinho, Pauline. Eu vou lá pegar arma. Não, não quero saber, não quero saber. Cada meio tem. Nossa, liga, liga, liga. Liga, 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 liga. Stock arma ou... WP janelão. M4, M4, M4. Hmmmm, tomou tiro. M4, M4, M4. Olha a posição de filho da puta. Não é pra... Não é pra ver, obrigado. Ué. Molecada. Molecada. Cadu os cabas? Ué. É B, Pauline? E a dois é que eles voltaram. Ué. Voltaram quase. E aí, mano, esses caba. Caverna. Caverna? É B, né? Pedro, vai subir a, vai subir a, Pedro. É B, B, B. Não, tá aqui, ó. Mais um. Nossa senhora. Nossa, você é muito bom. Justo, véi. Onde a gente? Tchungo, 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 Tchungo. Não, isso é 37. Mano, não, você jogou bem pra caramba. Tirou, tirou, tirou. Três armas. Aqui, 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 aqui. Se pá que o Pedro lá dropar, vai pra nós. Se pá que o Pedro lá dropar. A mais barata que tem, é P250. P250? Porra, do albereta. O tempo era meu também, né mano? Tinha porque abriu o cara, era só brincar. Dopei várias, mano. Dopei várias P250, tá? Várias. Não é pra comprar shield não, né, rapaziada? Não, não, não. Mercado, acho que é meio, tá? É meio. É meio, tem uma galera, meio tem uma galera. Segura o backup. Ai, cara. Vamos pegar o palácio, vamos pegar o palácio. Aí, tá aí, esse mano. Tá sem vida nenhuma. Nice, Juninho, filho da puta. Eu dei 20 de dano nele, falei que tava sem vida nenhuma. O que eu faço? O que eu faço? Para na caverna e fica esperando eles virem. Tá vindo ninguém não. Tá puxando, recarregando a cada pulo? Recarregando? Não, mas recarregar é bom ter bala mesmo, tipo COD mesmo. Porra. Recarregar é bom. Nossa, COD era isso, dá dois tiros e recarregar. Mania de COD com o Slate of Hands lá. Slate of... não sei o que lá. Ai, Juninho Play. Ai, 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 Juninho Play. Mercado, é compra e ganha, hein? Petrola, não compra não. Drop a op pra mim. Ah, não, se eu nunca... Mano, Mania de COD, Slate of Hands com o Fast Recharge. Também não batei pra mim. Mount, Slate of Hands, Stay The End, Stay The End Pro. Não, aquele bagulho que você pegava, que você tirava o pit com uma mão. Quick Draw, isso foda também, sabe? Quick Draw, Pro. É que eu era muito bom, né? Sempre faltava bala, eu jogava com aquele pit que você passa em cima dos corpos e... Mount. O cara tá lá, o cara tá lá. O cara tá lá, o cara tá lá. Tem que fazer isso, rapaziada. Era Scavenger. Correu no meio? Enrosquei no caixote, peguei fogo. Mas tem um cara muito meado no meio. Onde? Ah, veio o banco. Banco, banco. Baixa a gente, cara. Nossa, eu tomei lá do L e da B, mano. Baixa a gente, cara. Baixa a gente, cara. Meio as coxas, chat. 100%. L. Passaram L, tá? É B, é B, é B, é B. Essa aqui entregou o round. Vai vir um cabra da A depois, tá? Eles estão... Eu acho que ele já voltou. Já, Mount. É pra A? Não. Ah, nem fudeu que tem esse cara aqui. Um rato, velho. Tchau. Eu consigo guardar. Uuuui. 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 Shhh. 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 Que mudeu. Que mudeu já? O que é isso? Minha arma tava vazando? Acho que tava. Tá vazando pra caralho, vazou o cano pra caralho. Eu esqueci que nesse jogo vazava. É, vamos ter que deixar o... Fala aí, cara, dá o 14? Dá o 14, dá o 14, dá o 14. Mas a gente tá com full buy, não, não, não. Faz um 2k, a gente tá com full buy, pô. Eu não tenho, é. A gente tá com full buy, a gente tá ganhando 3 e 400. Gente, a gente tá com full buy. Com full coisa. Bangou aqui, bangou aqui. Ah, cara. Passou, mano. Tomou muito tiro, mano. Muito mal, muito mal. Menos 15? Shhh, Paulinho. Paulinho. Ah, Paulinho, se você acerta esse cara... Que isso? Paulinho, se você mata esse cara, você pega o Makai e você tem a jogo, tá? Tem. Prontinho, prontinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Travou de M4 nessa. Caralho. Tá dando... Tirando biribinha no cara. Mano, ele diminuindo dano da M4? Não. Não. Que eu saiba, pelo menos. Mano, eu vou rujar esse link agora. Ô, não me trava lá, Toninho, não. B ou A? Não, 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 não. Puxa, não. Já? Mano, queria que alguém bangasse pra mim o meio. Bangado. Tem, já tem, já tem. Não vai, não vai, não vai. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, toma vantagem. Três meio, três meio, três meio. Meio, 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 meio. Tem que fazer uma banca de C? Vou TCT, vou TCT então. Banguei zero. E é avançado já. Tô avançado, avançado, avançado. Bem, bem close. Cadeira provavelmente. Cadeira, cadeira, cadeira. Cadeira, cadeira. Rato eu, rato eu. Eu vou ser rato. É, ele já tem. Malhaço, né? Fala seu meu. Nada, nada, nada. Embaixo da janela. Tem rato. C4 minha, C4 minha. Lindo, lindo. Tira a cara, tira a cara. Não tem nem porque fazer nada. Recuara o meio, recuara o meio. Nossa, mano. Alguém, quem bangou aí, mano? Me salvou. Eu, eu, eu. Quer dizer, não sei, eu banguei. Não, foi o Caba, foi o Caba do time deles que bangou. Nice zero. E eu vendo aqui o feed. Ah, então GG. Em cima da C4, indo TV. Indo TV? Nice zero. Vem mamar o meu pau. Alguém quer alve? Vem mamar o meu pau. Não vai ficar querendo, vai ficar querendo. Eu queria a K, mano. Jogar de a K, velho. Tornou encarnado? Cara. Eu te dou uma AWP então pra você. Obrigado, compra tudo, hein. Não, não. Tá maluco. Queria jogar de a K, mano. Isso que é foda. Eu não quero jogar de a K. É bonito da FURI. Eu acho que vai ser um X1A e eu vou pegar o primeiro K. Nesse pá, molecada. Vamos out, vamos out. Espera aí, não fala comigo não. Pode falar, Meryl. Fala comigo. Amanhã eu e o Vini vão abrir live de manhã, estamos contando com você pra ir no banco. É B, é B, é B, é B. Põe esse cara. Vira FU, vira FU, vira FU. Nossa. Amanhã eu tenho um churrasco, rapaziada, que eu vou beber o dia inteiro. Não, vou beber que eu não bebo mais na internet. Ai, ai. Ai, que isso. O cara lá na van, cravado na janelinha. Ai, isso não podia ter controlado. Ah, vocês mataram um Deus do mundo já. Ai, enxerguei a bomba errada. Errou pelo menos. Fica um A, fica um A, fica um A. Vira, vira, pedrola. Vira, vira, pedrola. Ai, costa, costa, costa. Tem meio já, mano. Costa, 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 costa. Caralho, esse cara é um Deus, mano. Mercado, tá? Mercado. Deixa ele avançar, deixa ele avançar. Você fecha pra ele, Américo. Meu medo é que tem a L, velho. Olha a L. Fechado pro mercado, olha a L. Mercado. Olha a L, tá olhando no lugar. Aí, explotou. Gente, um tem que virar, um tem que virar, um tem que virar. É, 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 é. Um tem que virar rápido, rápido, rápido. Pela ligação um e pelo CT outro. Se pá, não. Crava daí, Américo. Aí tu mata um, aí tu mata um. É um CT e outro. Ó, eu acho que foi pra jungle. Não, não. CT. Os dois no mesmo lugar, Américo. No mesmo lugar, Américo. Liga. Se pá, crava CT em cima da guarita, em cima... Américo? CT? Jogou muito! Tem da Américo! Cadê o outro? Tem que clicar, tem que clicar, um tem que clicar. Eu vou clicar. Os dois tem kit, os dois tem kit, os dois tem kit. Os dois tem kit, os dois tem kit. Os palácio, palácio. Toma canto, toma canto. Clica! 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 Clica direto, vai direto Américo! Direto! Direto! Ai, GG! Ai! Ai! 5 milésimos, velho! 5 milésimos! 5 milésimos! Como é que a gente matou esse jogo, velho? Vai se fuder, mano. Na moral mesmo. Tá bom, os caras lá clicaram demais também. Highest Red Short Percentage, Pedrola, tá? Nice, Pedrola. A toa, tá? Pro cara que não joga CS. Tá bom, tá bom. Highest Red Short Percentage. Mano, isso aqui pra mim é derrota, mano. Ademar, 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 Ademar. Caixinha, caixinha, caixinha. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Derrota, cara. Que derrota? Eu fiz uma termita de primeira e fiz minha família toda... É verdade, Pedrola, é verdade. Hoje eu ganhei, hoje eu só ganhei, se foda. Isso aqui é só um Counter Strike. Isso aqui é só um Counter Strike. Você tá sério. Vai dormir, Malte, porque oito horas da manhã tem live, tá? Ai, passou a minha USP ali, liga. Ai, ganhei uma X10, bem que eu queria uma dessa mesmo. Ei, Malte, fechou? Oito horas? Ai, te tomar no cu, seu fila de uma puta. Eu tô contando com você já, mano. Ah, então pode parar de contar já, também. Sacanagem. Até o Zero vai abrir live com nós, amigo? Vai, vai. Vai ter 10 então aí, mano. Ô, gente, foi um prazer, hein? Foi um churrascão? Foi um prazer aí. Foi bom, foi bom, foi bom. Tamo junto, obrigado pela companhia aí. Ó, Malte, campeonato em Fall Guys, é que dia? Terça, quarta e quinta. 28, 29 e 30. Fechou, fechou. Tá bom? Ô, beijo pra vocês.